Olá amigos, neste momento estamos anunciando a cúpula da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sob comando do General Campos, que é o nosso Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, anunciamos aqui a continuidade, o prosseguimento do trabalho do Coronel Salles à frente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, Dr. Rui Ferraz, novo Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E duas novidades anunciadas pelo General Campos. Duas Secretarias Executivas pela primeira vez na história da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Aqui o Delegado Youssef, com uma trajetória brilhante ao longo da sua vida profissional na área civil. E aqui à minha direita, o Coronel Camilo, que no plano militar cumprirá a mesma função. Integração das polícias, ação articulada no combate à criminalidade. Seremos implacáveis em relação às facções criminosas. Volto a repetir, implacáveis. Seja PCC ou qualquer outra facção criminosa em São Paulo. A orientação à Polícia Militar, à Polícia Civil e a articulação que faremos com a Polícia Federal e com o Governo Federal será de combate ao nível máximo de todas as operações de facções criminosas no Estado de São Paulo. Fique claro o recado do Governador de São Paulo aos que são líderes, aos que pretendem ser líderes e aos que já estão na prisão e os que para lá irão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.